Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Super fácil, feito com cinco carreiras do tamanho médio. Apesar de ser feito com cinco carreiras, ele é super econômico, porque a terceira carreira é feita só de correntinhas. O caseado pra fazer ele tem que ser contados com múltiplos de cinco, mais dois espaços no início da carreira. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo a quantidade de caseado pra qualquer tamanho de pano. Então, eu vou utilizar pra fazer a amostra dele. Essa linha na cor laranja com o tex 295, mas pode ser qualquer tipo de linha, e agulha 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, eu deixo também a aula dele fixado no primeiro comentário. Então, nesse pano eu fiz dois espaços no início, e mais dois grupinhos de cinco espaços. Então, eu vou fazer dois motivos aqui na amostra. Eu vou começar na frente do pano a primeira carreira. Já amarrei a linha aqui no canto do caseado, e escondi o restante da ponta dentro da barrinha do tecido. Venho no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui dentro do primeiro espaço, eu faço mais dois. O meu caseado, ele é com três correntinhas de espaço, mas cabe apenas dois pontos. Dentro do espaço, porque as minhas correntinhas são pequenas. Quem está acostumado a fazer com duas e dá certo, pode fazer com duas. Agora, já venho no ponto do caseado e faço um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. Então, fiquei com sete pontos altos aqui no início. Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo esse espaço e venho no ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esse espaço e venho no ponto e faço um ponto baixo. Formando essa alcinha. Uma, duas, três correntinhas. Pulo esse espaço e no ponto faço um ponto alto. Faço dois pontos no espaço. Um ponto no ponto. Dois no espaço. Um ponto no ponto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo esse espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo o espaço e faço um ponto baixo no ponto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo o espaço e faço um ponto alto no ponto. Faço dois no espaço. Um ponto no ponto. Dois no espaço, no último espaço. E um ponto alto bem no canto do caseado. Terminando com sete pontos altos como eu comecei. E como fiquei aqui no meio. Então, esta é a primeira carreira. Agora, já vou virar no avesso pra fazer a segunda. Virei aqui no avesso do pano. Em cima do primeiro ponto alto, faço três correntinhas. Em cima do segundo, faço um ponto alto. No terceiro ponto, no terceiro um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto. No sexto e no sétimo, um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. E venho nessa alça de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E venho no primeiro ponto, dois, sete, faço um ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Ficando com sete pontos altos. Ficou assim aqui no início. E já está formando aqui o desenho do motivo. Já faço três correntinhas. E venho aqui na alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, terminou assim a segunda carreira no avesso do pano. Já vou virar e vou fazer a terceira. Virei aqui na frente do pano. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular dois pontos e venho aqui nesse próximo e faço um ponto baixo. Ficando com essa alcinha. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esses três últimos pontos e venho aqui nessas três correntinhas da carreira anterior e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui nessas três correntinhas desse lado e faço um ponto baixo. Ficando com essa alça de sete correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo os três pontos aqui do início e venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto baixo. subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Que são cinco correntinhas. Aqui eu subi cinco e aqui também. Venho aqui nessas três correntinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho nas três correntinhas e faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo três pontos e aqui no próximo um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no final eu vou pular apenas dois pontos. E venho no último e faço um ponto baixo. Então, aqui no início eu pulei dois pontos. Aqui no início e aqui no final três. Aqui eu pulei no início três e no final dois. Ficou assim a terceira carreira na frente do pano. Vou virar e vou fazer a quarta carreira. Então, eu tenho que subir até o meio da alcinha. Com pontos baixíssimos. Fiz dois pontos. Já deu pra ficar quase aqui no meio. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E faço um ponto baixo na segunda alcinha. Desse ponto baixo eu vou fazer agora doze pontos altos aqui nessa alça. Então, venho direto na alça e vou fazer doze pontos altos. Então, vou completar aqui os doze e já volto. Já completei os doze pontos altos e venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na segunda, um ponto baixo e fiquei com uma alcinha no início e uma aqui no meio. Vou repetir os doze pontos altos na segunda alça. Completei os doze pontos altos e na primeira alcinha um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Ficando assim a quarta carreira aqui no avesso do pano. Vou virar e vou fazer a quinta e última carreira. Então, virei aqui na frente do pano, vou subir até no meio da alcinha. Aí, eu vou fazer aqui dois pontos baixíssimo. Cheguei aqui no meio, ou quase no meio, ficou um pouquinho só pra cá, mas eu precisei só de dois pontos baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma laçada e venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Fiz apenas um ponto alto aqui no início. Agora, vou pular um ponto e fazer dois pontos altos. Aqui, eu precisei só de um, mas com as correntinhas da alcinha, acabei ficando com dois. Então, eu subo uma, duas, três correntinhas e venho em cima aqui do ponto e faço dois pontos altos. Uma laçada, pulo dois, um ponto, aliás, e faço dois pontos altos. Três correntinhas e venho aqui em cima do ponto e faço três pontos altos. Três correntinhas e venho aqui em cima do ponto. Com os três pontos, contando com as três correntinhas. Já fiz mais dois pontos com os três pontos altos, faço uma laçada, pulo o penúltimo ponto e no último eu faço um ponto alto. Terminando como comecei, com um ponto alto aqui no início, fiz um aqui no final. E na alcinha, faço um ponto baixo e acabei ficando com dois com as correntinhas da alcinha. E o meu primeiro motivo já está feito. Desse ponto baixo aqui do meio da alcinha, vou repetir nesse segundo motivo. Tudo o que eu fiz aqui no primeiro. Então, já faço aqui o primeiro ponto alto em cima do ponto alto e vou pular um ponto e fazer dois pontos altos com os pontos altos. Então, pessoal, fiz os meus dois últimos pontos com os três pontos altos, contando com as três correntinhas. E agora, pulo o penúltimo e no último faço um ponto alto. Venho na alcinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou cortar a linha e mostrar como ficaram os dois motivos. Cortei a linha pra arrematar a carreira, essa ponta é só esconder por trás dos pontos. E ficaram assim os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo.